Bom dia a todos, havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho, está aberta a nossa sessão, trazemos a aprovação, a ata da sessão anterior, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem, aprovado. Passamos à pauta, é o processo 24.172, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se de processo registrado e autuado em face da comunicação interna nº 497, 2017, subscrita pela diretora da DAFO, na qual noticia a publicação no Diário Oficial do Estado, de 1º de agosto de 2017, a dispensa de licitação nº 0021-2007, realizada pela Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, para a contratação de pessoa jurídica, para a realização de show musical pelas bandas Rabo de Vaca e trio Furacão do Forró, durante os festivais de Verão e do Pirarucu, assim como montagem de palco e sonorização completa, mediante contratação direta, com fundamento no artigo 25, inciso terceiro da Lei Federal 866, que trata da inexibilidade de licitação. A DAFO juntou aos autos a documentação de folha 08 a 48, atinente ao procedimento adotado nas contratações enfocadas. O grupo de trabalho do Lincoln emitiu o relatório técnico de folha 49 a 54. Apurando o quê? O valor total do contrato firmado com a empresa GEAN, limitada a Silva MM, para a apresentação das bandas, foi de R$ 49 mil, mediante inexibilidade de licitação indevida, em face da existência de outras bandas artistas que poderiam participar do procedimento licitatório. Além disso, foram apuradas falhas na inserção das informações no sistema Lincoln, tendo em vista o envio intempestivo e a ausência da cópia do contrato. regulamente citado e notificado às folhas 57 e 58, o senhor José Altanizio Tamatorgo Sá, prefeito municipal de Manoel Urbano, responsável pela efetivação das contratações, apresentou a documentação de folhas 64 a 66 e 73 a 93. O grupo de trabalho do Lincoln analisou a documentação acostada aos autos e emitiu o relatório cumprimentar de folhas 98 a 105. Ao concluir a DAFO que os valores pagos às duas bandas, R$ 20 mil, poderiam se adequar ao processo de inelisibilidade, mas o valor restante de R$ 29 mil deveria ter sido licitado, sendo, portanto, possível de devolução pelo gestor. O Ministério Público se manifestou às folhas 108 a 111 dos autos, em pronunciamento, está lá do seletivo do senhor procurador, João José de Belo Neto. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Trato o presente processo de apuração de possíveis irregularidades na inexigibilidade de licitação nº 021, barra 2017, realizada pela Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, sob a responsabilidade do prefeito senhor José Altanizio Tamaturgo Sá e da secretária de Esporte e Lazer, senhora Maria Rosineide Anut de Souza. O acordo foi celebrado com a empresa Jean L. da Silva para a realização de show musical das atrações de duas bandas locais, além da montagem do palco para as apresentações e sonorização completa durante o Festival de Verão e Festival do Pirarucu, no município de Manoel Urbano. A contratação ocorreu de forma direta, sob a hipótese de inexigibilidade, lastreada no inciso 3 do artigo 25 da Lei 8666, barra 93. Inicialmente, o fato foi comunicado pelo Grupo de Trabalho do LICOM, a Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária desta Corte, que, em seguida, informou à Relatoria sobre o ocorrido, noticiando a ausência de envio dos dados correspondentes ao sistema LICOM e, ainda, irregularidade no processo de pagamento da despesa. O processo foi encaminhado à instrução competente, que concluiu pela irregularidade da contratação em tela em face da ausência dos requisitos legais previstos no inciso 3 do artigo 25 da Lei 8666, barra 93, e a ocorrência de falhas no procedimento adotado quanto à inserção dos dados no sistema LICOM. Regularmente citado, o gestor foi instado a se manifestar, inclusive quanto à apresentação das planilhas detalhadas dos custos de todos os serviços prestados no âmbito do contrato sob análise. O gestor apresentou resposta tempestiva à notificação, trazendo aos autos a planilha detalhada dos custos para análise técnica, valendo-se do contraditório de forma intempestiva para pronunciar-se quanto às irregularidades levantadas pela área técnica. A análise complementar ratificou a violação ao inciso 3 do artigo 25 da Lei 8666, barra 93, em razão da constatação de que o empresário intermediador do citado acordo não possui os requisitos pertinentes à exclusividade quanto aos artistas contratados, pois suas cartas de exclusividade foram fornecidas pelos reais detentores dos direitos artísticos das bandas, para que atuasse como empresário somente nos dias programados para a realização dos festivais na cidade de Manuel Urbano, naquele agosto de 2017. Portanto, revestem-se de meras autorizações restritas ao evento. A área técnica também confirmou a inserção extemporânea das informações junto ao LICOM, infringindo a resolução TCE, número 97, barra 2015. A área técnica observou ainda que não houve justificativas para a escolha dos artistas nem dos preços pagos, requisitos essenciais para esse tipo de contrato. Apesar disso, após a análise da planilha de custos fornecida pelo gestor, a área técnica considerou que os valores pagos a título de cachê às bandas musicais contratadas foram adequadas, posto que importaram em 15 mil reais para a banda Rabo de Vaca e 5 mil reais para o trio Furacão do Forró. No entanto, o restante dos custos, caracterizados como serviços comuns, eram passíveis de licitação, razão pela qual devem ser devolvidos ao erário pelo responsável. Em razão disso, a área técnica concluiu que a contratação em tela foi ilegal e antieconômica, pelo que propôs a devolução de 29 mil reais relativos aos serviços contratados sem licitação, sem prejuízo da multa prevista no artigo 89, inciso 1, 2 e 3, da lei complementar estadual número 38, barra 93, a ser aplicada ao senhor José Altanizio Tamaturgo Sá e à secretária de Esporte e Lazer, senhora Maria Rosineide Anuti Souza. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 17 de maio de 2018. Compulsando os autos, observa-se que a violação legal à lei de licitação restou devidamente comprovada por meio dos documentos apresentados pelo próprio gestor, descaracterizando a situação de excepcionalidade prevista no inciso 3 do artigo 25 do citado diploma legal e na jurisprudência desta Corte de Contas, externada através do Acordo nº 10.111, barra 2016. Contudo, a própria instrução pondera que restaram presumidas à realização dos festivais e à apresentação das bandas, razões pelas quais mostra-se indevido a devolução dos valores não licitados sob pena de enriquecimento ilícito do erário. Finalmente, também mostra-se indevido a sanção proposta à senhora Maria Rosineide Anuti de Souza, secretária de Esporte e Lazer, em face da ausência de sua citação no curso da instrução processual. Ante o exposto, este MPC opina, 1. pela irregularidade da contratação sub-examine, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Pela condenação do senhor José Altanizio Tamaturgo Sá, prefeito municipal de Manuel Urbano, ao pagamento de multa-sanção fixada a critério do plenário, consoante de previsão incerta no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em razão dos fatos noticiados, neste parecer, constituírem graves infringências às normas legais de regência da matéria. E, pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual, para as providências que entenderam adotar, em razão da noticiada ausência de licitação para a realização de serviços de terceiros, no valor total de R$ 29 mil, e o que consta nos artigos 89 e 100 da Lei nº 866, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Senhor presidente, o mesmo entendimento ministerial, já exposto pelo doutor Parquet, eu voto pela irregularidade e inexibilidade de licitação, nº 021, de 2017, em face do descumprimento do artigo 25, 63 da Lei Complementar Federal nº 866. E, aqui, imputo a multa, como por falta de licitação, deixo também de pedir a devolução, já nos mesmos termos do doutor Ministério Público, do seu parecer. E, aqui, como foi por falta de licitação, e essa corte já decidiu que, nesses processos de falta de licitação, a multa é de R$ 14.280. Então, eu determino a multa de R$ 14.280, em prol do senhor José Altamista Amatorgo Sá, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Aco, no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas, em face das irregularidades apuradas a constituir de grave infringência à norma legal, pela comunicação do aprovado ao Ministério Público Estadual, para a dação das providências que entender pertinente, diante da não comprovação da realização do procedimento licitatório da Lei Federal nº 866. Após a formalidade, pelo arquivamento, é o voto, senhor. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Eu acompanho o voto, Celécia, com a multa. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Benício. Voto com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se à unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 16.115. Tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Porto, boa, senhora conselheira, conselheira, com a multa do voto. Trata-se de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Valter, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2011, responsabilidade de São Neuzari Correia Pinheiro, prefeito do município à época. O corpo técnico emitiu relatório as folhas 157 a 198 e o complementar, as folhas 278 a 290. Citação do gestor, a folha 205, defesa, as folhas 218 a 275. Após a fase do contraditório, restaram pendentes de regularização e, de acordo com a 2ª IGCE, fiz aqui um resumo de cinco pendências, encaminhamento incompleto de itens elencados na Resolução TCE 62 de 2008, relatório complementar, volume 1, inconformidades contábeis, aplicação de percentual inferior no Fundeb, com a remuneração de profissionais, educação, terceirização de serviços para atender programas federais de saúde, pagamento de diárias sem identificação dos beneficiários. Opinou o corpo técnico deste tribunal pelo julgamento considerando irregular as contas em razão dos motivos elencados acima, bem como a aplicação de multa ao gestor. O Ministério Público, junto à corte, emitiu o parecer, as folhas 209 a 212, e depois 295 a 299. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Neuzari Correia Pinheiro já foi objeto de pronunciamento ministerial de mérito, exarado em 13 de fevereiro de 2014, portanto, há mais de quatro anos. Embora o prazo regimental para a manifestação da relatoria seja de 30 dias, o feito permaneceu inércio por três anos, sete meses e dez dias, sem qualquer justificativa nos autos, ocasião em que foi determinado o apensamento do processo número 16.116, 2012, prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Porto Valter, exercício de 2011, mesmo as matérias tendo tratamento diferenciado neste tribunal, ou seja, quanto à prestação de contas da Prefeitura, o julgamento cabe à Câmara Municipal correspondente, restando a esta corte emitir parecer prévia. Já com relação às contas do Fundo Municipal de Saúde, a competência para julgamento é deste tribunal. Registre que o processo apenso continua sem qualquer instrução, não estando apto para julgamento nesta ocasião. Após o apensamento, e transcorrido quatro anos e três dias da citação, o relator mandou juntar a defesa de folhas nº 218 a 275, bem como determinou a reanálise da matéria. As folhas 278 a 290, constam o relatório técnico complementar da segunda inspetoria, noticiando que o gestor encaminhou a declaração de nada consta, atinente aos demonstrativos das concessões e comprovações de suprimentos de fundos e das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos. Além disso, logrou comprovar a exatidão das disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte, esclareceu a divergência no valor de R$ 7.275,96, existente entre as receitas e despesas no balanço financeiro, com reflexo na dívida flutuante no balanço patrimonial. No entanto, permaneceram inalteradas as seguintes irregularidades. 1. Intempestividade no encaminhamento da presente prestação de contas. 2. A ausência do responsável pelo almoxarifado no hall de responsáveis. 3. A ausência das seguintes peças obrigatórias. Relatório circunstanciado da análise da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, produzido pelo controle interno. 4. Atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, considerando as aquisições e baixas ocorridas no exercício FINDO, nos termos dos artigos 94 e 96, da Lei nº 4.320, barra 64. 5. Demonstrativo das licitações realizadas. 6. Demonstrativo dos contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados. 6. E demonstrativo das obras contratadas. 4. A ausência do selo de declaração de habilitação profissional, do contador responsável pela elaboração das demonstrações contábeis. 5. Em correção das demonstrações apresentadas em decorrência de lançamentos em duplicidade no orçamento da Câmara Municipal. 6. Diferença de R$ 840,00 no valor das suplementações, por anulações orçamentárias, ao orçamento da Câmara Municipal, conforme quadro 4 do relatório técnico de Folha 162. 7. Edição de decretos de suplementação de receita orçamentária, sem autorização legislativa ou sem lastro financeiro. 8. Em correção no valor total das receitas escrituradas, em decorrência da errônea contabilização, como receita de parte do do décimo destinado ao Poder Legislativo. 9. Divergência de R$ 14.603,33,00, entre o valor do superávit escriturado no balanço orçamentário e o apurado pela segunda inspetoria. 10. Em correção do balanço financeiro, que apresenta as seguintes impropriedades. Divergência no valor das receitas e despesas orçamentárias, nos valores de R$ 192.044,60, e R$ 177.441,27, respectivamente, em razão de lançamento em duplicidade. Divergência nos valores registrados nas receitas e despesas extra-orçamentárias decorrentes das transferências financeiras recebidas e concedidas, posto que ditos valores referem-se àqueles transferidos ao Poder Legislativo e ao Fundo Municipal de Saúde. 11. Em decorrência dessas irregularidades, está inconsistente o balanço patrimonial. 12. Descumprimento ao contido no artigo 60, inciso 12, do ato das disposições constitucionais transitórias e artigo 22 da Lei nº 11.494,2007, em razão da aplicação de apenas 49,64% dos recursos oriundos do Fundeb em gasto com a remuneração dos profissionais do magistério, quando o mínimo exigido é de 60%. 13. Repasse a menor ao Poder Legislativo, no montante de R$ 102.212,32. 14. Infringência ao contido no artigo 4º, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar nº 101, barra 2.000, em razão das inconformidades detectadas nos demonstrativos do resultado nominal e resultado primário. 15. Inexistência de controle interno. 16. Realização de despesas no valor de R$ 57.492,00, empenhadas em nome do Prefeito, para pagamento de serviços de terceiros, pessoa física, conforme quadro 20, as folhas 178 e 179. 17. Descumprimento ao contido no artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal de 88, em razão da terceirização de mão de obra nas atividades finalísticas da municipalidade, em afronta ao princípio do concurso público. 18. Irregularidade no pagamento de diárias, no valor de R$ 7.215,79, sem identificação dos beneficiários, ante as seguintes ocorrências. Realização de despesas destinadas a pessoas jurídicas, cujos CNPJs são inexistentes, conforme notas de empenho número 434-46-1555-861-1343-619. Pagamento de diárias à própria Prefeitura, conforme nota de empenho número 905, e pagamento relativo ao ressarcimento de remuneração ao vice-prefeito, como sendo despesas com diárias, tendo como credor à própria Prefeitura, conforme nota de empenho número 1.551. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina. 1. Pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo do senhor Neuzari Corrêa Pinheiro, Prefeito Municipal de Porto Valter, exercício 2011, com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. 2. Pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas de gestão do senhor Neuzari Corrêa Pinheiro, Prefeito Municipal de Porto Valter, exercício 2011, condenando o senhor Neuzari Corrêa Pinheiro a devolver ao Tesouro Municipal, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, à importância de R$ 7.215,79, correspondente às diárias, sem identificação dos beneficiários, condenando o senhor Neuzari Corrêa Pinheiro ao pagamento de multa acessória, fixada a critério do plenário em percentual da condenação imposta no item acima, nos termos de autorização incerta no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, condenando o senhor Neuzari Corrêa Pinheiro ao pagamento de multa sanção, fixada a critério do plenário, em razão dos fatos noticiários neste parecer configurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria, nos termos de autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pela comunicação das irregularidades noticiadas nos itens 6 e 7 deste parecer ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar, tendo em vista que os fatos ali relatados configuram em tese ilícito penal, cuja ação é de competência privativa do parquê estadual, 4, pela notificação da origem, para que nas próximas edições da matéria implante-se ao órgão de controle interno, se ainda não o fez, sob pena de responsabilidade, em caso de desobediência, 5, pelo desapensamento para fins de instrução e posterior julgamento do processo TCE 16.116.2012, que é a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Porto Valter, exercício de 2011, e 6, pelo encaminhamento do apurado à Corregedoria da Corte ao Ministério Público Federal para as providências que entenderem adotar em razão da inércia injustificada na tramitação deste feito, e o que consta do artigo 148 do Regimento Interno Local, bem como do artigo 105.1, a linha A da Constituição Federal de 88. É o pronunciamento. A palavra o nobre conceder ao relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Folhando os autos, restou constatado basicamente cinco pontos principais levantados pela análise técnica que levaram a opinar pela irregularidade. Como já foi listado aí pelo nobre procurador, e no nosso relatório destaquei os pontos principais que levaram à irregularidade, o primeiro é o envio incompleto de itens elencados na Resolução TCE 62 de 2008. Aqui eu considero, deixo de considerar como ilegalidade, tendo em vista que a área técnica não comprovou os prejuízos na análise técnica em função da, em face da ausência dos respectivos dados. Ressalto que a época da análise de 2011, mesmo quando ausente o envio de documentos, tais omissões ensejavam apenas ressalva, como ocorreu na prestação de conta do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, que não considerou a ausência do relatório circunstanciado como irregularidade. Aqui o Acordo 8.200, de 2013. Quanto às inconsistências contábeis, também no período em análise de 2011, tais impropriedades não ensejavam irregularidades, mas somente ressalva. Vale destacar que uma das irregularidades mantidas no relatório técnico é um repasse a menor da Câmara no valor de R$ 7,90. Também quanto à irregularidade relativa à terceirização de serviços para atender os programas federais, o relatório... Pois é, não é ilegal a terceirização do serviço público, e muito menos quando a mesma visa atender situações transitórias, como é o caso, ora, sobre análise. Quanto ao pagamento de áreas, sem identificação dos beneficiários, acato as razões de defesa do gestor, tendo em vista que não o gestor configurado, dano horário e ainda que o valor, ora, em questão, é de pequena monta, correspondente a R$ 7.215,79. Diante disso, eu voto nos termos do artigo 51, e também aqui, por fim, faço uma sugestão da aplicação de multa ao gestor, por entender, não aplicação de multa, por entender que a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição quinquenal em face do período decorrido. E, então, voto nos termos do artigo 51, inciso 3 da Lei Complementar Estadual 38,9, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Valter, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Neuzari Corrêa Pinheiros, prefeito à época, em face do descumprimento ao artigo 60, inciso 12, do ato das disposições transitórias e o artigo 22 da Lei nº 11.494,007, em razão da aplicação de apenas 49,64 recursos oriando o Fundeb em gasto com remuneração dos profissionais do magistério, quando aqui o mínimo é 60. Em razão de falhas formais, também aqui pelas seguintes ressalvas, encaminhamento parcial dos itens elencados a Resolução 62, falhas formais dos demonstrativos contáveis, falhas formais nos procedimentos adotados quanto à terceirização de serviços para atender programas federais e falhas formais nos procedimentos adotados quanto ao pagamento diário. Pela notificação do responsável do resultado deste julgamento, pelo encaminhamento e cópia dos presentes autos à Câmara Municipal de Porto Valter e para o seu final julgamento de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 89 e logo após pelo arquivamento dos presentes autos. É o nosso voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Excelência, eu, meu voto é pela irregularidade das contas, visto que a somatória de pequenas despesas presumivelmente acrescidas, já aparece muita razoável, nos termos do parecer ministerial. E aplico a multa de 14.280. É o meu voto. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, na mesma linha. Eu tinha aqui colocado nos meus apontamentos a multa, apesar de estar com 7.140, no entanto, eu acompanho o voto do nobre conselheiro José Augusto, até porque realmente houve alguma documentação que não foi incrementada, mas as anulações e suplementações do orçamento foram feitas à revelia da lei orçamentária. E isso é grave, inclusive, então, isso provoca crime, porque a despesa sempre é a autorização legal. Então, esta acaba sendo a falha mais grave, porque as diárias foram muito bem analisadas pelo nobre relator. Há uma posição do Ministério Público de que não há a verificação da aplicação do dinheiro no fundo de saúde, mas não há a verificação de aplicação de dinheiro em nenhuma conta, porque a análise diz que faltou a relação de contratos com vendas e tal, mas quando falta análise de contratos, isso é um indício, eu não posso tornar uma conta irregular por isso, mas isso me leva a analisar a despesa. Então, não foi feita nenhuma análise nem no fundo de saúde, nem no restante das despesas. Então, nessa linha, eu acompanho o voto pela irregularidade do nobre relator, do conselheiro José Augusto, pela aplicação de multa e pelo encaminhamento das contas ao Ministério Público em função da efetivação de despesas sem pré-autorização legal. É como voto, senhora. Só uma dúvida na discussão, porque o conselheiro José Augusto disse que acompanhou o parecer ministerial, vocês estão pedindo a devolução dos 7 mil? Estamos. Tem a devolução e mais a aposentação da multa. 7 mil e das diárias. 7 mil pediu a devolução, mas a devolução das diárias eu não acompanho, eu acompanho a posição do nobre relator. Conselheiro Antônio Gustalbão. Também no mesmo sentido, sem a devolução das diárias. Conselheira Dulce. E com relação à multa? Com a multa? 14 mil e 280. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do conselheiro José Augusto, que acrescenta a devolução dos 7 mil, é 190 o valor, não é? Com mais 10% da multa acessória, assinalando o prazo de pagamento de 30 dias e também encaminhando a prefeitura para as providências necessárias ao ressarcimento dos valores relativos à municipalidade. É que a multa é para cá e a devolução para lá. Então, com esse acréscimo, acompanhando o voto do conselheiro José Augusto. O conselheiro José Augusto votou pela multa de 14 mil e do 11 mil. E a devolução das diárias. 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 Não tem problema, está perfeito. Conselheira Nalu Maria. Eu voto pela irregularidade das contas, mas sem a devolução dos 7 mil. Senhor presidente, eu vou acatar a ideia da multa, que é o conselheiro, votou o conselheiro José Augusto. Cristóvão, Malheiro e Nalu. Vou incluir a multa. E o Zé? Então, foi uma inundação. Não, porque o conselheiro José e a conselheira Dulce pedem a devolução de 7 mil. É isso. A multa não foi toda igual? Decisão decidiu se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator com divergência quanto a multa. A multa é a devolução da maioria. A multa é a devolução da maioria das diárias. E devolução. Conselheiro José Augusto que votou contra... Ou seja... Pela devolução da diária. Conselheiro José Augusto e a conselheira Dulce Neia que divergiram quanto a multa. Muito bem. Passamos ao próximo processo, que é o processo 22.063, que continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Polícia Militar do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Júlio César dos Santos, comandante da corporação de 2015. O corpo técnico emitiu da casa relatório preliminar, as folhas 63 a 74, e o conclusivo o fez em duas oportunidades aqui. A citação gestou, as folhas 77 e 81, depois as folhas 234 e 237. Defesa, as folhas 84, barra 158, e 240 a 262. Após a fase do contraditório, a área técnica opinou pela aprovação das contas com ressalva. Aparecer ministerial, as folhas 233 e 288 a 282. 280 a 282. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se da prestação de contas da Polícia Militar do Estado do Acre, referente ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Júlio César dos Santos, comandante-geral da PM, encaminhada tempestivamente esta corte de contas em 29 de abril de 2016. A análise técnica procedida, após a fase do contraditório que ocorreu às folhas 84 a 96, constatou a permanência das seguintes falhas e irregularidades. Concessão de transporte para os dependentes dos policiais militares sem amparo legal, ausência do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de manifestação bancária, falta de ordem cronológica dos contratos e ausência de informações nas colunas valor executado e valor acumulado, recibos sem assinaturas dos cooperados e falta dos comprovantes de distribuição de sobras e produção e constituição do fundo de reserva e do fundo de assistência técnica educacional social no contrato número 01, barra 2012, ausência da documentação exigida pela linha D da cláusula quarta do regime de execução do contrato número 21, barra 2014, emissão de empenho posterior à ordem de serviço, contrato número 03, barra 2015, e realização de pagamento posterior ao deslocamento do servidor, pelo que sugeriu irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável. O processo foi inicialmente encaminhado a este órgão em 5 de dezembro de 2017, ocasião em que opinamos pela citação do responsável, tendo em vista que a área técnica na instrução complementar agravou a análise preliminar. Com efeito, foi citado para a defesa o senhor Júlio César dos Santos, que aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo de análise técnica constatou que os novos documentos carreados aos autos esclareceram a execução de despesas relacionadas à concessão de transporte para dependentes dos policiais militares do Estado, permanecendo apenas as demais falhas inicialmente catalogadas, pelo que sugeriu a aprovação da matéria com ressalva. O processo foi encaminhado novamente a este órgão em 9 de abril de 2018. Atento às peças constantes do feito, verifica-se, de fato, que a Lei Estadual nº 1.236,97 estendeu aos dependentes do policial militar que estiveram em movimentação por interesse do serviço, o direito ao transporte de residência à residência, nele compreendendo a passagem e a translação da respectiva bagagem. Dessa forma, entendemos que não restou configurada nenhuma irregularidade na realização da despesa, com a emissão de passagens em favor dos dependentes dos militares. No que se refere à ausência de documentos de autorização de acesso para a consulta dos dados de movimentação bancária, embora a área técnica tenha se manifestado pela permanência desta falha, considerando-a como ressalva, verifica-se que tal documento foi juntado aos autos em cumprimento ao disposto na resolução nº 87,2013. Ademais, em que pese o documento não ter concedido um acesso direto às contas bancárias da entidade, tal possibilita o acesso por intermédio de consulta ao titular da pasta da fazenda, podendo a impropriedade ser considerada sanada. Por outro lado, em relação aos contratos, verifica-se a falta de ordem cronológica e a ausência de informações nas colunas valor executado e valor acumulado no respectivo demonstrativo. Observa-se também a ausência de recibos sem assinaturas dos cooperados e falta dos comprovantes de distribuição de sobras e produção e de constituição dos fundos de que trata o artigo 28 da Lei Federal nº 5.764,71 no contrato nº 01,2012, que, segundo a defesa, serão doravante exigidos. Constata-se também a ausência da documentação exigida pela linha D da cláusula 4ª do regime de execução do contrato nº 21,2014 e emissão de empenho posterior à ordem de serviço, o que contraria o disposto no artigo 60 da Lei nº 4.320,64. No que tange as diárias, verifica-se que foram realizados pagamentos posteriormente ao deslocamento em desacordo com o artigo 6 do Decreto Estadual nº 6.854,2002. Antes exposto, considerando o que dos autos consta, bem como a ausência de dano apurado ao horário público, este Ministério Público de Contas acompanha a análise e opina pela regularidade com ressalva da prestação de contas da Polícia Militar do Estado do Acre referente ao exercício de 2015, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo as ressalvas mencionadas como determinação para a correção nas próximas edições da SPES sob pena de responsabilização. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Sr. Presidente, eu não vou me alongar também aqui, vou acompanhar o entendimento ministerial e logo pela notificação do atual gestor da pasta para corrigir as falhas detectadas nas próximas edições da SPES. Pela notificação para conhecimento do interior teor do acordo prolatado do responsável à época, comandante Júlio, e após as formandades estilos pelo arquivamento dos altos. É o voto, Sr. Presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Eu voto. Conselheiro Antão Malheiro. Eu voto também pela irregularidade com ressalvas acompanhando novas relatórias. Conselheiro Antão Cristóvão. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Nago Maria. Com o relator, Sr. Presidente. Decidão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24 mil 258. Continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco. A quem conceda a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de consulta formulada pelo Sr. João Sebastião Flores da Silva, prefeito da Deputação Holândia, acerca quanto à contratação em caráter emergencial por tempo determinado, dois anos, na forma do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, de prestadores de serviço em diversas atividades, conforme tabela de cargos por posição, função, remuneração e carga horária do referido município. A quarta inspetoria opinou as folhas 8 a 11, o parecer ministério da folha 16 a 18. É o relatório, Sr. Sr. Presidente. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Epitácio Holândia, Sr. João Sebastião Flores da Silva, acerca da possibilidade de contratação em caráter emergencial por tempo determinado, na forma do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, de prestadores de serviços em diversas atividades, conforme tabela de cargos por posição, função, remuneração e cargo horário do referido município. A análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie e que, embora a consulta verse sobre o caso concreto, considerando a função orientativa deste tribunal, sugeriu o recebimento do expediente. No mérito, respondeu à consulta no sentido de que compete ao município organizar o serviço público local, o quadro de servidores e elaborar o regime jurídico, estabelecendo a jornada de trabalho, as atribuições dos cargos, a composição da remuneração, observando-se a forma de investidura nos cargos públicos e contratações excepcionais, bem ainda a lei de responsabilidade fiscal, quanto às despesas com o pessoal. O processo foi encaminhado a este órgão em 19 de fevereiro de 2018 e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal de Contas foi suspenso no período de 28 de fevereiro a 22 de março em decorrência de licença-prêmio da procuradora que este subscreve. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no parágrafo segundo do artigo 142 do Regimento Interno desta Corte de Contas, eis que, embora tenha sido formulada por autoridade legítima, versa sobre caso concreto e está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria jurídica. Apesar da falta mencionada, o Tribunal de Contas do Estado tem acatado indagações similares, destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese, mas não do fato ao caso concreto, razão pela qual este MPC opina pelo seu conhecimento e pela análise do mérito. A consulta versa sobre a possibilidade de contratação em caráter emergencial por tempo determinado, de prestadores de serviços em diversas atividades, conforme tabela de cargos por posição, função, remuneração e cargo horário, que não foi juntada pelo consulente. Ademais, segundo o registro informado, parte desses prestadores de serviços está ligada aos programas federais do Ministério da Saúde e Educação, sendo que, embora as despesas sejam suportadas pelos municípios, elas são custeadas por receitas federais. É ser disso que a investidura em cargo e emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Entretanto, a própria Constituição Federal dispôs sobre a possibilidade de lei complementar estabelecer casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Além disso, a lei de responsabilidade fiscal estabeleceu os limites para as despesas com o pessoal, vedando ao poder público que houver incorrido no excesso o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. Dessa forma, considerando que a administração pública possui autonomia para legislar sobre a situação funcional de seus servidores, podendo estabelecer por meio de lei específica todos os critérios da relação entre o ente e seus agentes públicos, bem ainda considerando que uma parcela desses prestadores está ligada aos programas federais dos Ministérios da Saúde e Educação, cujas despesas serão custeadas por receitas federais. Entendemos ser possível a contratação temporária de prestadores de serviços em certas atividades, desde que preenchidos rigorosamente os requisitos legais para a espécie. A existência do termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público Federal do Trabalho e Ministério Público Estadual não exime o administrador de atender a lei de responsabilidade fiscal. No antisposto, este Ministério Público de Contas opina pelo recebimento da consulta para, no mérito, respondê-la em tese pela possibilidade de contratação por tempo determinado, de prestadores de serviços em certas atividades, como para atender os programas federais de saúde e educação, desde que seja demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público e seja obedecido o limite legal quanto à despesa com o pessoal na esfera municipal para o Executivo, que é de 54%, conforme disposto na letra B do inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Sr. Presidente, eu não vou ser repetitivo, o nobre procurador já colocou as bases da nossa argumentação e na sessão passada a conselheira Luz também fez a mesma, o mesmo embasamento para fundamentar uma consulta da prefeita do município de Brasileira, Fernanda de Sousa 100. Então, vou direto ao voto. A contratação temporária pela Administração Pública Municipal deve se dar nas hipóteses previstas em diploma legal próprio nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, devendo ainda ser observado todo o ordenamento jurídico vigente, especialmente a Lei Complementar 101.2 mil, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. ou seja, se estiver acima do limite aí a barreira principal. Pela notificação ao consulente do resultado deste julgamento, bem como encaminhar cópia ao acordo do Acordo 7.426-2011 Plenário TCEAC e logo a seguir pelo arquivamento dos presentes altos. É o voto, Sr. Presidente. Em votação, Conselheiro José Augusto, Conselheira Jorge Malheiro. Senhora, você acompanha o voto, ele está igual à decisão já da semana passada, eu voto na íntegra com o relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, também, Sr. Presidente, com o relator. Conselheira Benício. Voto com o relator na íntegra, inclusive, Sr. Presidente, parabenizando, porque nós não poderíamos fazer uma outra resposta que não, a que já, o pleno já havia por unanimidade respondido à Prefeitura de Brasilec, com o alerto de que ainda não houve a publicação desse acordo. e destacando sempre que eles consultem e que nós precisamos dizer que, independente da contratação que eles forem fazer, eles precisam ter uma lei estabelecendo esses cargos e que esses cargos não podem ser do jeito que eles querem, fazendo lá uma lei e colocando todo tipo de cargo. Não, os cargos têm que ser próprios e adequados para essa contratação temporária. Então, com esses cuidados, parabenizando o conselheiro relator, voto com ele na íntegra. Conselheira Nalo Maria. Com o relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 21.813, que tem como relatora a nobre conselheira do Sineia, a quem conceda a palavra. Senhor presidente, em razão da ausência do nome dos advogados nesse processo que causaria nulidade da decisão, eu retiro de pauta para correção na publicação. Ok, retirado de pauta o processo 21.813, passamos ao processo 23.333, tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a todos e a todas. Cumprimento também nosso querido Sérgio, doutor Sérgio, nosso Serginho, a todas as pessoas que estão nos assistindo e também nos ouvindo. É um trato presente relatório de ato de inspeção na Prefeitura de Sena Madureira para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas previstas na lei de responsabilidade fiscal mediante o cumprimento de meta de resultado entre receitas e despesas e obediência a limites e condições no qual se refere à geração de despesas com o pessoal no exercício 2015-2016, solicitada pela DAFO às folhas 2.6. A folha 4, em sua análise inicial, a diretora de Auditoria Financeira e Orçamentária constata, através de consulta ao sistema formatizado da prestação de contas, SIPAC, dessa cor de contas, que o município de Sena Madureira, na última remessa caminhada ao sistema no terceiro quadro de março de 2015, encontrava-se com a despesa de pessoal no percentual de 59,52% da receita com a retilíquia, o que impediria de realizar atos que acarretassem despesas com o pessoal, face às vedações impostas pela lei de responsabilidade fiscal. A DAFO emite o expediente ao gestor, o gestor ele encaminha a documentação, mesmo assim, o gestor realiza no exercício de 2015 e 2016 a convocação de 15 candidatos aprovados em concurso público decorrente do concurso público 01-2011 para o cargo de enfermeira, abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de professores naquele município e pagamento de hora extra durante o exercício de 2015 e 2016 que totalizaram o valor de 198.221,92 nomeação de 64 cargas em comissão durante o exercício de 2016. Por fim, considera que o gestor praticou os atos acima enumerados de forma irregular, pois está em desacordo com a previsão descrita no artigo 22. da lei e a municipalidade encontrava-se com a despesa de pessoal no percentual de 60,52 no terceiro quadro de mérito de 2014, permanecendo assim acima do limite nos quadros de méritos subsequentes, ou seja, primeiro quadro de mérito de 2015, 66,52, o que impediria de realizar atos que acarretasse despesa com pessoal face às vedações impostas pela lei de responsabilidade fiscal. Ao final, opinando pela aplicação de multa ao gestor em face das ações que aumentaram a despesa de pessoal antes mesmo da adoção de medida para a recondução do excesso do limite de despesa com pessoal, descobrindo assim as vedações da lei de responsabilidade fiscal. O Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador doutor João Isílio de Melo Neto, manifesta-se as folhas 117 e 119 ao relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO com o objetivo de apurar a prática de atos que importaram em aumento da despesa com pessoal da Prefeitura Municipal de Sena Madureira. Em análise preliminar aos dados constantes do sistema informatizado de prestação e análise de contas, a DAFO constatou que a despesa com pessoal no município de Sena Madureira estava no patamar de 59,52% da receita corrente líquida no mês de dezembro de 2015 e 57,21% em junho de 2016. Regularmente registrado e autuado, o feito foi encaminhado à 2ª Inspetoria para a instrução em razão da qual foi apurado que o município de Sena Madureira esteve acima do limite máximo de 54% da receita corrente líquida para as despesas totais com pessoal desde o 3º quadrimestre de 2014 até o 3º quadrimestre de 2016, período no qual o gestor deveria ter observado as vedações previstas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, considerando o lapso temporal em que o alugio do dispositivo não foi observado, restou claro que o gestor também não adotou as medidas previstas no artigo 23 do citado diploma legal com vistas à recondução do limite das despesas totais com pessoal ao patamar legal. Além disso, foram constatadas as seguintes irregularidades. 1. Convocação de 15 enfermeiros no ano de 2015 aprovados no concurso público número 001-2011 elevando ainda mais as despesas com pessoal da origem, conforme se observa no quadro 2 à folha 101 do relatório técnico. 2. Abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores naquele município no ano de 2015 sem apresentar estudos de estimativa de impacto orçamentário financeiro. 3. Ocorrência de pagamentos aos servidores do município a título de gratificações extras, cujos valores totalizaram R$ 82.958,88 em 2015 e R$ 115.263,04 em 2016. 4. Ocorrência de 64 nomeações de cargos comissionados no exercício de 2016, fora das hipóteses de excepcionalidade prevista no acordo número 2017-2016 desta Corte de Contas, quando o ente já estava com excesso nas despesas totais de pessoal desde o terceiro quadrimestre de 2014, situação que perdurou até o terceiro quadrimestre de 2016, conforme se vê do gráfico a Folha 100. Por fim, a instrução concluiu pela irregularidade e nulidade dos atos praticados pelo Poder Executivo do município de Sena Madureira, tendo em vista que o ente encontrava-se acima do limite máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal para as despesas totais com pessoal, sem que tenham sido tomadas as medidas exigidas no artigo 23 do mesmo diploma legal para o retorno destas despesas ao patamar legal. Regularmente citado o ex-prefeito do município de Sena Madureira, o senhor José Raimundo de Souza da Silva, manteve-se inerte. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 18 de maio de 2018. Ante os postos, este Ministério Público de Contas opina 1. Pela declaração de nulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira, que resultaram em aumento da despesa com pessoal no período apurado, com fulcro no inciso 1 do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito municipal de Sena Madureira à época, ao pagamento de multa, sanção em decorrência dos atos praticados com grave infringência à norma legal, consoante previsão incerta no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, dosada a critério do plenário, nos limites definidos pelo artigo 139, inciso 2 do regimento interno local, com a redação dada pelo assento regimental nº 001, barra 2000. 3. Pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito municipal de Sena Madureira à época, ao pagamento de multa, sanção no valor correspondente a 30% de seus vencimentos anuais, em decorrência da prática de ato omissivo em relação à redução do montante da despesa total com o pessoal, quando esta excedeu o limite máximo permitido para a espécie, ou seja, no período compreendido entre o terceiro quadrimestre 2014 e o terceiro quadrimestre 2016, consoante previsão incerta no artigo 5º, inciso 4, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 10.028, barra 2000. 4. Pela notificação do prefeito municipal de Sena Madureira para que, em prazo a ser lhe assinado, promova as medidas a seguir elencadas, caso ainda persista a situação de excesso aqui verificada. 4.1. Se abstém de praticar novos atos que importem em aumento da despesa total com o pessoal do Poder Executivo Municipal. 4.2. Dê cumprimento ao disposto do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, adotando as providências cabíveis para promover a redução da despesa com o pessoal doente municipal, utilizando-se, dentre outros, dos instrumentos previstos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. 5. Pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar, onde que foi aqui noticiado e o que consta do artigo 1º, inciso 5, 13, e parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. É o pronunciamento. Com a palavra, nobre conselheiro relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, diante do exposto, já que essas contratações, esses atos ensejaram há mais de dois anos e considerando ainda meu posicionamento nas decisões de vários outros processos, voto. Notificar o senhor Osmar Serafim de Andrade, atual prefeito de Sena Madureira, para que reconduzas as despesas de pessoal para o patamar exigido, nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o limite atual da despesa com o pessoal do Executivo Municipal encontra-se no percentual de 55,23%. Notificar o senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito, à época do município de Sena Madureira, acerca do teor dessa decisão e caminhar a DAF para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquela prefeitura. A esse respeito é obrigatória a recondução da despesa de pessoal do Executivo Municipal, remessa do apurado, nesse feito, à Câmara Municipal de Sena Madureira para conhecimento e acompanhamento que entendei pertinente e após essa formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o meu voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Excelência, exemplo do voto anterior é o voto pela anulidade dos atos, aplicação de 1480, seguindo a sugestão do Ministério inclusive da anulação e acompanhe também a sequência do parecer ministerial até a complementação mais de remessa ao TJ pelos atos que nós providenciamos e que eles anularam e após os procedimentos de estilo, excelência, pelo arquivamento, não vale. Pode ser ministerial com multa e dulidade, multa e comunicação do TJ além do Ministério Público e Câmara Municipal que já está incerto pelo procurador, excelência. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto do conselheiro José Augusto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, senhor presidente, já que esta é a decisão da corte que vem tomando nesses processos pela anulidade, pela multa de 1480, que reconduz aos limites e encaminhamento de cópia ao TJ, Michel Público e Câmara. No mesmo sentido, o voto do conselheiro José Augusto. Conselheiro Ronald Palanco. Obrigado. Acompanho o voto do conselheiro Malheiro também. Conselheira do... José Augusto. Eu voto do conselheiro José Augusto, simplesmente. Então, decisão decidiu-se por maioria nos votos do... nos termos do voto do nobre conselheiro José Augusto. Passamos... Senhor presidente, eu queria uma questão de ordem. pois não, contendeira. Eu queria aproveitar o pleno, já que nós temos só sessão na outra... Tem outro voto. É, mas eu queria... Nobre conselheiro está com a palavra. Eu queria falar antes, com todo o respeito da nossa conselheira Maria de Jesus. Eu queria dar ciência ao pleno, aproveitar, dar ciência também ao Ministério Público de Contas e pedir, doutor Sérgio, nosso procurador-chefe, para que a gente possa apresentar, para que seja ratificado ou não, essa cautelar que eu estou dando monocraticamente a partir de hoje, na quinta-feira que vem, pedir encarecidamente ao nosso secretário, nosso querido João, para que proceda os encaminhamentos necessários a partir do encaminhamento do nosso gabinete. E eu queria, a partir de agora, só dar ciência ao pleno. É uma medida cautelar. Ontem, primeiro, também gostaria de parabenizar os auditores, a auditora Elis e o auditor Faial, junto com a sempre criteriosa e atenta a nossa diretora, a nossa auditora Semiramis, que me procuraram após a sessão de ontem, a sessão da Câmara. Então, por isso, são medidas bem rápidas, tem que ser bem urgente, por isso que ela é monocrática. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFA, por meio da Comunicação Interna 407-2018, nos informou sobre a possível doação de 14 mil cotas de ações em participação na empresa do Porquito Agroindustrial S.A., cuja propriedade é da Agência de Negócio do Estado do Acre, ANAC-SA, conforme noticiado pela Agência de Notícias do Estado do Acre, sítio oficial de comunicação do Governo do Estado do Acre e por outros veículos de comunicação, de acordo com e com a própria sessão da Assembleia Legislativa, que é pública. De acordo com a citada notícia, os beneficiários da doação foram a Central de Cooperativa de Alimentos do Acre, a Mazu, e a Cooperativa dos Produtores de Suíno do Alto Acre, Corpé Suínos. Salienta-se que a terceira IGCE constatou que, no decorrer da instrução do processo 23.611-2017 de minha relatoria, a ANAC possui R$ 18.125.000 em participação na referida empresa. Assim, a doação das 14.000 cotas de ações, considerando o preço de emissão de R$ 1.000 da escada, representa aproximadamente 77,24% das integralizações feitas pela ANAC e S.A. na empresa Dom Porquito Agroindustrial S.A. Ocorre que, conforme a Lei Federal 13.303-2016, em seu artigo 29, inciso 7, é disposto o seguinte a respeito do assunto. É dispensável a realização de licitação por empresa pública e sociedade de economia mista. Aí, o parágrafo 7. Na doação de bens móveis para fins e uso de interesse social, pois avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. Por se tratar de sociedade de economia mista, a ANAC deve observar o acima transcrito dispositivo legal para proceder à doação de suas cotas de ações. Ressalte-se que as cotas de ações são consideradas bens móveis para efeito legais por força do artigo 83, inciso 3, do Código Civil. Ademais, ante o princípio constitucional da impessoalidade que norteia a administração pública, deve ser indicado o motivo da escolha dos donatários das cotas de ações na empresa Dom Porquito Agroindustrial S.A., bem como devem ser apresentadas as respectivas qualificações jurídicas e situação patrimonial por meio de estatus sociais e suas alterações átas de assembleia dos cooperados e demonstrativos contábeis. Tal medida se mostra necessária em face da aferição da regularidade e capacidade dos donatários ante o vultoso montante de ações doado. Além disso, tendo em vista que a doação das cotas de ações por parte da ANAC representará um decréscimo em seu patrimônio deve a citada entidade apresentar o valor atualizado das sobreditas ações. No caso, em tela, para fim de apuração do montante da atuação deve ser apresentado o valor patrimonial de cada ação doada. Também deve ser apresentado o valor econômico das ações doadas, uma vez que tal medida de valor representa potencialmente o que a ANAC S.A. estará deixando de acrescer seu patrimônio em decorrência da possível futura venda de sua participação na empresa Dom Porquito Agroindustrial S.A. Outra situação que se constata é a vedação disposta na Lei 9.504 de 97 que estabelece normas para as eleições. São proibidos agentes públicos servidores ou não as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores e o benefício por parte da administração pública exceto nos casos de calamidade pública de estado de emergência ou de programas sociais autorizadas em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Assim, em uma análise superficial do disposto no normativo supratranscrito, é possível verificar uma aparente nulidade da adoção das ações em participação na Dom Porquito Agroindustrial S.A. Desse modo, se faz necessário o chamamento do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado aos autos para que apresente justificativa sobre a lei autorizadora da citação doação. Desculpa, da citada doação. A demonstração da probabilidade do direito que fundamenta a adoção de medida cautelar se verifica nas argumentações e evidenciações acima trazida quanto ao perigo de dano que enseja a medida acautelatória do erário. O mesmo se comprova mediante a possível alienação indevida de bens de propriedade da ANAC, entidade da administração pública indireta do Estado. De start, esta relatoria entende que estão presentes os elementos que permitem a concessão de medida cautelar por esse Tribunal de Contas. Salienta-se que as Cortes de Contas Brasileira possui o poder geral de cautelar reconhecido pela Suprema Corte conforme o pronunciamento do excelentíssimo ministro Celso de Mello no âmbito do mandato de segurança 24.510. Entendo, senhor presidente, que o poder cautelar também compõe a esfera de atribuições institucionais do Tribunal de Contas, pois se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo exercício por essa Alta Corte das múltiplas e relevantes competências que lhes foram diretamente otorgadas pelo próprio texto da Constituição da República. Isso significa que a atribuição de poderes explícito ao Tribunal de Contas, tais como enunciado no artigo 71 da Lei Fundamental da República, supõe que lhe reconheça, ainda que por implicitude, a titularidade de meios destinados a viabilizar a adoção de medidas cautelares vocacionada a conferir real efetividade às suas deliberações finais, permitindo assim que se neutralize situação de lesividade atual ou iminente ao erário público. Diante de tais fatos, com fundamento no artigo 6º, inciso 7º do Regimento Interno do TCE, esta relatoria dar conhecimento ao plenário dessa Corte de Contas a adoção de medida acoteladora do erário, sem que seja ouvida a outra parte, no intuito de determinar que o Conselho de Administração e o diretor-presidente da ANAC se abstenham de promover a doação das cotas de ações da empresa do Porquito Agroindustrial S.A. sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 500,00, com fundamento no artigo 89, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 1536 do Código do Processo Civil, até que seja demonstrado no prazo de 15 dias perante essa Corte de Contas o cumprimento dos seguintes atos. A. Comprovação de que a doação das ações se destina a fins e uso de interesse social bem como a prévia avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. B. Explicitação do motivo da escolha dos donatários das ações com as suas respectivas qualificações jurídicas e situação patrimonial comprovada por meio de estatutos sociais e suas alterações atas de assembleia dos cooperados e demonstrativos contábeis. C. Apresentação do valor patrimonial e do valor econômico devidamente atualizado das ações doadas. Concomitantemente ante a vedação disposta no artigo 73 parágrafo 10 da lei federal 9.504 de 97 de 97 sugerimos que seja recomendado ao senhor governador o não funcionamento da lei que autoriza a doação das ações em participação da ANAC-SA na empresa Dom Porquito Agroindustrial-SA até posterior comprovação da legalidade do ato. Estou dando ciência pedindo ao Ministério Público de Contas ao nosso procurador-chefe que a gente possa na quinta-feira hoje mesmo encaminharei ao Ministério Público de Contas para que na quinta a gente possa ratificar ou não mas já estou entrando monocraticamente a partir de hoje essa é a ciência que eu gostaria de dar ao pleno senhor presidente A conselheira Nalu Maria ela é a relatora nesta área por isso ela está dando o conhecimento já ao pleno das decisões que ela tomaria acredito que a partir da quinta-feira não é isso? A partir de hoje quinta-feira submete a votação do pleno a aprovação do pleno então eu não vejo a não ser que o Ministério Público queira se pronunciar nesse momento a palavra do Ministério Público Obrigado obrigado senhor presidente não apenas para me comprometer que a análise seja feita de maneira rápida e que o processo venha na próxima sessão mas também aqui fazendo um alerta que amanhã não haverá expediente eu pediria que o processo que houvesse essa garantia de que o processo fosse imediatamente encaminhado hoje ok Obrigada senhor presidente passo a palavra ao pleno se alguém quisesse pronunciar neste momento o senhor José Augusto o senhor o senhor o senhor o senhor eu só queria elogiar a presteza da nobre relatora que diante do seu convencimento está tomando uma medida está nos comunicando então terá a nossa a nossa interação do processo para na próxima semana então podermos falar sobre o mesmo realmente há uma área colocada pela nobre relatora que há condições de ser analisada que é a parte da viabilidade e há uma vedação legal que também terá que ser verificada realmente estamos em um período eleitoral com alguns impedimentos então eu queria enaltecer e ilugiar o trabalho da nobre relatora com relação a sua postura diante de um ato que considerou relevante que é realmente relevante conselheiro cristão se quiser fazer algum pronunciamento nesse momento conselheiro madeiro já conselheiro polaco vamos vai ser encaminhado não somente para o ministério público mas para os gabinetes para você conhecer os motivos as razões dessa fundamentação porque deve ter uma fundamentação e principalmente no período que normalmente não se faz esse tipo de operação ok conselheira tudo bem então aguardamos a próxima quinta-feira já com o comunicado da nobre conselheira relatora a partir de hoje e passamos a pauta é o processo 24.376 que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus é quem conceda a palavra obrigada senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor procurador trato o presente processo de consulta formulada pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita municipal de Tarauacá acerca da possibilidade de contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado para a formação de uma equipe de atenção básica prisional em sua exposição por sinal referente a caso concreto a consulente formula as seguintes indagações abre aspas tendo em vista que a maioria dos técnicos de enfermagem do município eram contratados por processo seletivo devido ter havido concurso público efetivo edital número 1 de 2016 e não ter sido aprovado profissionais suficientes para suprir as necessidades do município e ainda o tribunal de justiça solicitado que não fosse mais contratado por processo seletivo simplificado solicitamos a esta corte de contas um parecer referente a contratação desses profissionais se os mesmos podem ser pagos como serviços prestados no período de 90 dias até regularizar a situação tendo em vista o município está perdendo recurso pela falta desses profissionais na ocasião consulto vossa excelência sobre a possibilidade de contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado para a formação de uma equipe de atenção básica prisional nas áreas de cirurgião dentista enfermeiros médicos psicólogos técnicos de enfermagem auxiliar de higiene bucal e assistente social exclusivamente para o atendimento a portaria número 482 de 1º de abril de 2014 do ministério da saúde tendo em vista a tratasse de recurso federal fecha asco a segunda inspetoria analisou produzindo relatório de folhas de 7 a 29 e o ministério público de conta manifestou-se as folhas de 34 a 36 dos autos em pronunciamento da lágrima da senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público de conta para o seu pronunciamento trata-se de consulta formulada pela prefeita de Tarauacá senhora Marilete Vitorino de Siqueira acerca da possibilidade de contratação de empresa pelo período de 90 dias para a prestação de serviço terceirizado para a formação de uma equipe básica prisional nas áreas de cirurgião dentista enfermeiros médicos psicólogo técnico de enfermagem auxiliar de higiene bucal e assistente social a análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie e que embora a consulta verse sobre caso concreto considerando a função orientativa deste tribunal sugeriu o recebimento do expediente no mérito respondeu a consulta no sentido de que a regra para investidura em cargo emprego público é a aprovação prévia em concurso público ressalvar as anomeação para a carga em comissão e a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcionar o interesse público que são exceção esclareceu ainda que a terceirização somente se mostra admissível na administração pública quando se tratar de atividade meio e que a regra é a prestação de serviços de saúde pelo poder público sendo permitida em casos excepcionais a contratação de serviços privados de forma complementar o processo foi encaminhado ao Ministério Público em 20 de abril de 2018 atento às peças constantes do feito verifica-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previsto no parágrafo segundo do artigo 142 do regimento interno desta corte de contas eis que embora tenha sido formulada por autoridade legítima versa sobre caso concreto e está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria jurídica apesar da falta mencionada o tribunal de contas do estado tem acatado indagações similares destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese mas não do fato ao caso concreto razão pela qual este MPC opina pelo seu conhecimento e pela análise do mérito a consulta versa sobre a possibilidade de contratação de empresa pelo período de 90 dias para a prestação de serviço terceirizado para a formação de uma equipe básica prisional nas áreas acima citadas é cedisso que a investidura encarga o emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego entretanto a própria constituição federal dispôs sobre a possibilidade de lei complementar estabelecer casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público a lei de responsabilidade fiscal por sua vez estabeleceu os limites para as despesas com o pessoal vedando ao poder público que houver incorrido no excesso o provimento de cargo público a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título a administração pública no entanto tem autonomia para legislar sobre a situação funcional de seus servidores podendo estabelecer por meio de lei específica todos os critérios da relação entre o ente e seus agentes públicos bem como dispõe da possibilidade de terceirização de serviços para atender as necessidades do município mediante processo licitatório e de justificativa de que a solução é a melhor cabível considerando a existência de programas custeados por recursos federais parece mais adequado a contratação temporária nessas situações desde que preenchidos rigorosamente os requisitos legais para a espécie principalmente os dispositivos relativos à lei de responsabilidade fiscal se a terceirização for o meio eleito e mais acertado ao caso deve estar acompanhada de justificativas a ser precedida de licitação bem como da participação do conselho municipal de saúde no caso de contratação no âmbito do SUS conforme os acordos TCU números 1991 barra 2015 e 352 barra 2016 todos do plenário e como se trata de substituição de mão de obra atender aos limites da lei complementar federal número 101 barra 2000 ante o exposto este ministério público de contas opina pelo recebimento da consulta para no mérito respondê-la em tese pela possibilidade de terceirização precedida de justificativa licitação ou de contratação temporária desde que se enquadre nas hipóteses legais seja demonstrado excepcional interesse público e obedecidos em ambos os casos o limite legal quanto a despesa com pessoal na esfera municipal para o poder executivo que é de 54% conforme o disposto na letra B inciso 3 do artigo 20 da lei complementar federal número 101 barra 2000 é o pronunciamento com a palavra nobre conselheira relatora para proferir sua sugestão de voto obrigada senhor presidente estou considerando tudo que foi colocado pelo ministério público e acrescentando ainda que de forma geral para o exercício da atividade pública a constituição federal seu inciso 2 artigo 37 estabelece como regra para ingresso ao concurso público excetuando apenas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração o fenômeno da terceirização na administração pública foi delineado pelo decreto lei número 200 de 67 e posteriormente pelo decreto número 2.271 de 97 disciplinando sobre a possibilidade de terceirizar apenas os serviços que dizem respeito às atividades meio dos entes públicos não sendo cabível adotar o mesmo procedimento para o exercício de atividades pertinentes às atribuições de cargos efetivos próprios de seus quadros no entanto a própria constituição em seus artigos 196 a 199 tratou de forma diferenciada a operacionalização da prestação dos serviços de saúde aí aqui eu transcrevo os artigos 196 197 198 e o 199 da constituição federal da análise dos referidos dispositivos resta evidenciado que a função do estado garantir a saúde pública podendo recorrer à terceirização quando necessário e em caráter complementar e acessório observa-se do questionamento apresentado pela consulente que os valores para custeio da saúde são de origem da política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional no âmbito dos tribunais de contas este tema já foi enfrentado pelas cortes de Minas Gerais Pernambuco Espírito Santo Rio Grande do Sul que se manifestaram de forma favorável à terceirização dos serviços de saúde ressaltando que estas contratações não poderão acarretar a transferência da totalidade das ações e serviços de saúde para a iniciativa privada devendo atuar de modo complementar ao sistema único de saúde SUS observando as determinações constitucionais e legais ressalto ainda que o Ministério da Saúde em atendimento a recomendações do TCU editou o manual de orientações para a contratação de serviços de saúde com o objetivo de disponibilizar aos gestores e prestadores o conteúdo relativo às contratações de serviços de saúde abordando aspectos legais e de gestão que possibilitam a adoção de instrumentos formais de contratação assim diante das informações apresentadas constata-se que no ordenamento jurídico atual a regra geral é a prestação de serviços de saúde pelo poder público sendo permitida em caso de excepcionalidade a contratação de serviços privados de forma complementar devendo para tanto os gestores observarem rigorosamente a legislação e as orientações do Ministério da Saúde sob pena de responsabilidade de atos contrários ante o exposto então proponho a este plenário conhecer a presente consulta apresentada pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita municipal de Taracá respondendo em tese pela possibilidade de terceirização precedida de justificativa e licitação desde que se enquadre em todas as hipóteses legais seja demonstrado o excepcional interesse público e obedecendo o limite legal quanto a despesa com o pessoal na esfera do município que é de 54% conforme disposto na letra B do inciso 3 do artigo 20 da lei complementar número 101 e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos essa é a minha proposta senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação o conselheiro José Augusto acompanho a proposta de voto conselheiro Antônio Malheiro senão senhor acompanho o voto há sempre uma vontade de mudar o formato a colocação da contratação de pessoal e quando não é especializado sempre esbarra nessa colocação de que passa a ser um serviço terceirizado mas como substituição de mão de obra então eu quero acompanhar o voto da nova relatora conselheira então Cristóvão no mesmo sentido se eu puder acompanhar a proposta de voto conselheiro Ronaldo Palanco conselheira Dulcinea Benício senhor presidente eu vou acompanhar a relatora com a grande preocupação nessa consulta é uma consulta complexa ela envolve vários aspectos e eu acrescento a necessária observação de que além dos requisitos aqui colocados pela relatora que haja o regramento local no caso das contratações temporárias lembrando também a gestora que ainda que ela opte não pela contratação temporária mas pela terceirização que esses valores eles entram no cômputo da despesa de pessoal então assim é uma resposta positiva que ela é negativa porque a gente conhece o cenário dos municípios e a gente sabe que eles não vão poder fazer isso então com essas considerações eu acompanho o voto da conselheira relatora a proposta de voto acrescentando a necessidade da existência de normativo local para a contratação temporária eu ouço a nobre conselheira relatora se entraria esse acréscimo da nobre conselheira do Sineb em dia de Araújo em vosso voto sim seu presidente acrescento ok conselheira Nalu Maria com a relatora seu presidente então decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora encerrado a pauta passamos as comunicações quero já inicialmente parabenizar o nosso secretário das sessões doutor João Manuel de Sousa Mendes pelo seu aniversário dia 23 que Deus o proteja sempre assim com muita saúde juntamente seus familiares e passamos a palavra ao Ministério Público Obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar todos os presentes agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e também já adiantar aqui um forte abraço para o secretário das sessões doutor João Manuel que sempre nos atende com toda a presteza aqui no plenário obrigado doutor José Augusto no sentido da excelência e o João Conterrâneo Deus te conserve a gente preserve por saúde por tranquilidade da pessoa que o serve e desejar um bom final de semana para todos Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Silêncio no mesmo sentido queria fazer cor nessas palavras para parabenizar o doutor João Manuel longa vida saúde alegria e queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicação Conselheiro Antônio Cristóvão mesmo sentido também senhor presidente cumprimentar o secretário das sessões doutor João que Deus lhe dê vida longa saúde e felicidade sempre mas que na segunda traga um bolo para a gente e que o Brasil amanhã faça uma boa partida da mesma forma senhor presidente cumprimentar a todos e parabenizar o nosso amigo João que ele continue com essa disposição de sempre ajudar o próximo parabéns João conselheira conselheira do siné Benítez de Araújo senhor presidente também com alegria cumprimentar o doutor João dizer que vai ter bolo né doutor João e também cumprimentar todos que nos desejam um bom dia a todos agradecer a todos aqui que sempre nos ajudam e nada mais senhor presidente conselheira Ana Lu Maria eu também senhor presidente gostaria de parabenizar o João gosto muito dele da sua família sua esposa pessoa muito querida de todos nós e que eu acho que deve ser maravilhoso fazer aniversário véspera de São João é uma animação só e bem que a família do João é bem animada mesmo por isso que nasceu justamente no dia 23 hein o João é também pedir não não a Deus eu não vou mais pedir a Deus para que o Brasil ganhe porque é mandaram o bilhete para mim dizendo que tinha tanta coisa para Deus estar vendo questão de fome de um monte de menina de 15 anos gente mandou para mim aí disse quer para mim me preocupar mais com outras coisas para pedir a Deus outras coisas do que o gol porque ela fica assistindo comigo e eu meu Deus seja justo a gente queria que a gente ganhasse a gente está passando por uma época tão ruim vamos deixa a gente ganhar e ela disse aí eu fiquei tão sem jeito que eu agora vou pedir mais a Deus não mas que se desse para a gente ganhar amanhã seria tão bom tão bom então só parabenizar a todos ok eu quero agradecer a presença de todos mais uma vez parabenizar o doutor João Manuel de Souza Mendes todos os senhores e senhoras conselheiras aqui presentes o ministério público de contas e encerrar esta presente sessão agradecendo a Deus e convocando a próxima sessão para dia e hora regimental muito obrigado